Na data de hoje, a Polícia Civil, após tomar conhecimento de um evento criminoso ocorrido no bairro Jardim Paulistano, onde duas pessoas teriam sido alvejadas, imediatamente foi até o local, tanto a equipe da Delegacia de Homicídios, quanto a perícia da Polícia Civil, para iniciar as investigações. Ao chegar no local, já nos deparamos com a situação de uma vítima dentro da residência, na área onde tem as churrasqueiras, essa vítima se encontrava caída ao solo e já com um disparo de arma de fogo que acertaram o seu corpo. Tomamos também conhecimento que uma outra vítima que também estava nessa mesma residência foi alvejada e se encontrava naquele momento no Hospital Regional. Passado esse ponto, iniciamos as investigações, trocando informações com a Polícia Militar, bem como recebendo informações da sociedade. Colhemos diversos depoimentos e após a coleta desses depoimentos foi possível visualizar que as vítimas estavam nessa residência, foram levadas até lá por vontade própria, onde teria uma confraternização. Naquele local, um dos autores, ele estava com ciúmes, possivelmente, de uma das pessoas que estavam na casa, sacou uma arma de fogo e, no mesmo momento que ele saca essa arma de fogo, um outro colega desse autor também saca de arma de fogo e ambos efetuam disparos de arma de fogo contra a vítima do sexo masculino. Não satisfeitos dessa situação, o autor, que se mostrava com ciúmes, aponta a arma de fogo para uma amiga de sua amásia e efetua disparos de arma de fogo contra ela, vindo ela cair ao solo, mas não morrer no local. O autor, então, determina que sua amásia vá com ele e, nesse ponto, nós temos aí o que a vítima de sexo feminino, que levou os disparos, ainda corre ou vai andando atrás do casal pedindo socorro. O autor pega, então, sua esposa pelo braço e manda que ela entre no veículo e fuja do local. A esposa vai até um determinado momento, até o final da rua, e lá ela diz que não vai continuar naquela situação, no momento em que o autor do disparo, um dos autores do disparo, que estava naquele veículo, ele sai do carro e a esposa foge do local com o carro, sendo ainda perseguida a pé pelo autor. Essa amásia retorna para a residência e socorre a vítima do sexo feminino, que estava ensanguentada com o disparo de arma de fogo, levando-a até o hospital. A Polícia Civil continua e continua as investigações, fazendo, então, os pedidos de prisão preventiva, que esse caso merece, para que a gente possa, então, tendo esse indivíduo preso, ter maiores informações sobre o caso, finalizando e entregando para o Poder Judiciário.